Olha ela apertando minha mão aí, ó. Já fez o... a constrição na minha mão aí, tá apertando aqui, ó. Já fez o bolinho dela. E aí, pessoal. Fala, galera. Bem-vindo pra mais um vídeo aí no canal. Olha aí, galera, que acabou de... o registro que a gente acabou de fazer aqui, ó. Ó, a galinha ainda tá ali. A galinha tava com os pintos dela aqui, ó. E aí, quem foi que pegou o pinto dela? Escutemos ela gritando aqui, ó. Quando eu cheguei, tá aí, ó. Essa senhorita aqui, ó. Acabou de pegar. Olha a cara da sem vergonha aí, ó. Olha o pintinho aí, ó. Eu corri aqui, mas... eu corri aqui, mas ela já tinha... já tinha pegado ele, ó. Aqui ela teve sorte, porque se fosse outra pessoa aqui, já tinha matado ela. Mas como a gente não... tem o costume é de registrar, né, os animais aqui e... E não mata cobra nenhum aqui, né, a gente solta. Aí... Ela teve sorte. Mas se fosse o vizinho aqui, ó. Que é na terra do vizinho, é porque os pintinhos passam ali pela cerca. Mas se fosse o vizinho aqui, ela já era. Era uma vez de boia. Mas tá aí, registrado. Ela mata por constrição, né. O abraço da morte que chama aí, né. Igual a sucuri. Não é uma cobra peçonhenta. Tá aí, ó. O pintinho aqui já... já era, ó. Muito forte ela, cara. Ó, a galinha tá doida ali ainda. Pegou um dos pintinhos dela. Ela já tá... já adotou nossa presença aqui, ela já tá... Deixa eu ver o que... Ela tá querendo engolir o pinto. Vou tentar registrar o momento aí pra vocês. Ó, ó, ela saindo. Ela vai caçar a cabeça do pinto pra começar a engolir ele, ó. Ó. Momento exato, galera, que ela tá procurando. Ó, ó, o jeito que ela tá, ó. A galinha tá doida ali, viu. Galera aí, parece que ela... Eu tava filmando aí, mas parece que ela desistiu de predar o pinto. Ela desistiu aqui, ó. Acho que é porque... Notou nossa presença, né. E também, quando a gente chegou aqui, a gente chegou... De uma vez aqui, aí eu tentei pegar... Eu tentei salvar o pintinho ainda. E como eu peguei nela, talvez ela... 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 Se assustou. Aí desistiu de predar o pinto. Eu ia filmar ela predando o pintinho aí. Mas aí ela desistiu, ó. Mas eu vou pegar ela aqui pra vocês verem ela direitinho aqui. Aqui alimento pra ela é o que não falta. Porque aqui... Aqui tem muito... Tem muito pintinho aí. Tem muito... O perigo é os cachorrinhos da gente. Cadê o Tolkien que tá aqui mais não? O cachorrinho tá aqui agora e uma bicha dessa aqui pega ele fácil. Que é da raça Pintia, né. Aquela raça de cachorrinho bem pequeno. Pintia. E ela preda ele fácil. Mas aqui elas... Aqui direto a gente pega. Jiboia predando pinto. Até galinha, frango. A gente pega direto. Aqui não é novidade não. Então aqui pra ela, ela não predou esse aqui. Mas aqui pra ela não falta alimento pra ela. Que ela pega direto. Tem muitas aves aqui também. A gente sabe que a jiboia ela se alimenta muito de pássaros, né. De aves em geral. E aqui tem muito, muita ave. Olha, ela tá saindo devagarzinho. Tá... Tá se entrando em meio às folhas secas. Cara, bicha, é muito rápida. Quando eu corri aqui pra... Quando eu corri aqui pra tentar salvar o Pintia, já tava morto, cara. O abraço dela é muito eficaz. A galinha tá doida ali ainda. Aí pessoal, ela não quis mais pegar o franguinho não. Então, a jiboiazinha, eu vou aqui tirar ela daqui pra ninguém matar ela. E também pra... Pra evitar que ela fique pegando mais frango aqui, né. Porque elas comem muito aqui. Direto elas comem frango aí. Aí eu vou tirar ela aqui. Eu vou soltar ela em outro lugar aí, que é pra não ter o risco de ninguém matar ela. Teve sorte, cobrinho. Se fosse outra aqui, tu já tinha dançado. Tentar pegar ela aqui. Apertar a pausa. Aqui já com ela, pessoal, ó. Já é boa de tamanho. Aqui pra vocês dar uma olhada nela aí mais de perto. É uma bela serpente aí, galera, ó. Aqui já... A gente já tem o registro de outra aqui no sítio, né. Só que é bem maior do que essa. Mas essa aqui é bem bonita também, ó. Não tô apertando, galera, aqui a cabeça dela. Pode ver que minha mão tá folgadinha, ó. Ó. Ela não podia vacilar pela morder, mas... Não tô apertando ela, não. Cara, é uma... É uma serpente bem bacana, bem bonita. Não sei como é que o povo tem coragem de matar... Um animal desse aqui. Ó. E é isso aí, galera. Eu vou soltar ela em outro canto aí. Mas tem que ser longe daqui. Ó ela apertando minha mão aí, ó. Já fez o... A constrição na minha mão aí. Tá apertando aqui, ó. Já fez o bolinho dela. Que bacana, velho. Vou soltar ela aí, galera. Já vou voltar com vocês aí. Eu já lá numa matinha que tem ali. Tem uma reservazinha de mata ali. E eu vou levar ela pra soltar lá. Acompanha. Que bacana aí. Se você tá gostando aí, pessoal, desse vídeo aí, galera. Manda aquele like aí pra fortalecer. Pra ajudar a gente aí no canal. Se inscreve aí no canal. Compartilha. Comenta. Faz uns comentários aí. Pra dar uma ajuda pra gente aí pra fortalecer o canal. Vou já soltar ela. Aí, pessoal. Vou soltar ela aqui, ó. Estamos aqui na... Na reservazinha de mata. Aqui vai ter... Aqui vai ter muito alimento pra ela. Que tem muito o que ela comer aqui. Ela vai passar bem nesse lugar aqui. Vou ver se ela desenrola da minha mão aqui. Vai sentir a terra. Bora, bichinha. Ela tá bem presa. Você tem que soltar ela. Aí, pessoal, ó. Solta, bichinho. Ó. Tá aí, galera. Você acha a jiboia... Esse cobrinho aí, ó. Não mata não, ó. Faz isso aqui, ó. Espera ela pra natureza de novo. Pra ela achar o caminho dela aí, ó. Tá curtindo o vídeo aí, galera? Dá aquele like aí pra fortalecer. Ela tá entrando num buraco ali, ó. Dá aquele like aí pra fortalecer, pessoal. Se inscreve no canal. Comenta, compartilha. Pra ajudar aí nós aí, ó. Olha, ela tá entrando num buraco ali, ó. O colorido do rabo dela é bom. O finalzinho aí é bem colorido. E ela vai... Ela vai descendo lá. Ela vai passar na água. Ela parou ali, galera. Vou finalizar o vídeo por aí, galera. Com essa linda paisagem aí, ó. Os cocais. Lindo demais. A matinha aqui, a reserva. E é isso aí. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Deus abençoe a todos.